Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nunca imaginei passar por uma dor tão grande, diz viúvo de Paulinha Abelha. Neste sábado, 26 Clevinho Santos, viúvo de Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, voltou a se pronunciar no Instagram, lembrando da cantora, que morreu na última quarta-feira. Eu nunca imaginei passar por uma dor tão grande assim, escreveu Clevinho nos stories, com uma foto em que aparece dando um beijo na cantora. Paulinha Abelha morreu na última quarta-feira, 23, aos 43 anos, vítima de complicações renais. O influenciador digital e modelo estava casado com ela desde 2017. Veja o post abaixo, saiba mais mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP My. Após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.